E é até curioso porque quando eu escutava o refrão dela Essa ideia de imaginar a chuva caindo num dia de sol Pra mim é uma imagem bonita E eu não penso nada de negativo Eu sempre pensava numa imagem muito bonita, muito sublime Lembra de infância e aqueles ditados que a gente fala aqui no Brasil Sol e chuva casamento de viúva, chuva e sol casamento de espanhol Mas curiosamente ela não é uma música muito alegre Pesquisando sobre a letra da música E aí claro, cada um vai ter sua memória e sua interpretação Independente do que é a história da música e seu bacana da arte Cada um vai ter, se essa música marcou sua vida num momento específico E esse momento foi super alegre Naturalmente você vai ter uma lembrança alegre dessa música Independente do propósito com o qual ela foi escrita Mas pesquisando aí sobre a música, que eu sempre faço isso Antes de trazer a música pra cá Sempre dou uma pesquisada na história, na origem da música E aí a ideia da chuva na verdade seria um momento de tristeza Então a música ela tá trabalhando bem com esses opostos O sol como sendo a alegria, como sendo os bons momentos E aí a chuva então como sendo aquele momento difícil A tempestade, né? O momento de tristeza E isso se deu porque o Tom Fogarty, irmão do John Fogarty Que escreveu a música e os dois eram da banda Creedence Clearwater Revival O Tom já estava pra sair da banda Então foi uma situação em que eles viviam um momento Áureo da banda Estavam num ótimo momento, fazendo muito show Vendendo muito disco Então esse seria o Sunny Day Onde tava tudo bem, tudo feliz Porém eles já estavam antecipando Já tinham atenção interna ali no grupo E eles já estavam antecipando a saída do Tom Que de fato saiu do grupo logo depois Então é uma história interessante, né? Não é tão feliz como talvez algumas pessoas tenham a lembrança dela E como eu disse, nada vai mudar a sua lembrança A sua lembrança da música é a sua lembrança Mas por outro lado também eu pensei Bom, todo mundo passa por alguns momentos de tempestade Se a gente quiser ver a tempestade como as dificuldades E se a gente puder passar por elas então cantando Melhor ainda, né? Que seja assim Já que a gente não tem só como ter dias de sol Então pelo menos que a gente aprenda a cantar uma bela canção Como essa de hoje E aí quando a gente estiver passando uma tempestade na vida A gente canta Quem canta seus males espanta E assim vai, né? I wanna know Have you ever seen the rain? I wanna know Have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day Bye! 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 !